Oi senhor irmão, bom dia, a gente está numa cidade aqui que eu não sei nem o nome, é uma cidadezinha pequena aqui, é um distrito né, não é nenhuma cidade, é um distrito, depois eu deixo o nome A gente dormiu aqui, aqui o irmão encontrou com a gente em Divinópolis Irmão Luiz Gustavo, pergunta pro moço Como é que chama aqui mesmo? São José dos Salgados Isso, obrigado São José dos Salgados São José dos Salgados Igreja Católica no centro da cidade Estamos partindo pra BH, Belo Horizonte Em nome de Jesus, chegaremos aí, em nome de Jesus